A vacinação contra o sarampo é a medida preventiva que melhor pode ser usada contra a disseminação. Antes aniquilada, agora a doença está em alerta em diversas regiões do Brasil. E a vacina é uma ferramenta bastante eficaz para atuar no seu combate. A vacina contra o sarampo gera uma imunidade de 97% da pessoa apresentar esse quadro. Então é uma maneira de a gente evitar o desenvolvimento e a disseminação dessa doença no nosso país. A vacina contra o sarampo é uma vacina trivalente, que é a sarampo, rubéola e cachumba. Ela é indicada que o Ministério da Saúde preconiza a idade de um ano a 29 anos, tem que ter duas doses. E acima de 30 a 49 anos, eles têm uma dose da vacina. Os sintomas aparecem de 10 a 14 dias após a exposição do vírus. Inicia-se com febre, um nariz escorrendo, uma coriza, tosse e conjuntivite. De 3 a 5 dias posteriormente, o paciente evolui com lesões, lesões avermelhadas por todo o corpo, que vai inicialmente na cabeça, disseminando para o resto do corpo e por último os braços e as pernas. O Brasil ainda não alcançou a meta estipulada pela Organização Mundial de Saúde. A OMS. Em 2018, foram mais de 10 mil casos confirmados de sarampos no país. E este ano, os surtos ainda persistem nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. Por isso, é indispensável a mobilização da população. O Brasil fazia muitos anos que a gente não tinha casos. Agora nós estamos aí com esses surtos em São Paulo. Isso mostra que a nossa população ficou vulnerável novamente. Então, o que a gente fala é o seguinte, é uma doença grave, que traz várias sequelas e que tem que ter a vacina. E a vacina é a única forma de prevenção. O trabalho do Hospital Universitário Alzira Velano visa a prevenção e, caso os possíveis sintomas sejam apresentados, os profissionais estão aptos para atenderem seus pacientes. O hospital entra como uma medida preventiva justamente para, se você está suspeitando daquele caso, de estar procurando o serviço médico, para a gente estar podendo orientar e encaminhar esse paciente. Então, suspeitei de uma maneira precoce, procura, porque a gente tem que tomar as medidas para justamente controlar a disseminação desse paciente infectado. A gente tem que isolar esse paciente do contato com pessoas que estejam susceptíveis a apresentar essa doença. E o hospital justamente entra com essa função, de identificar, fazer o diagnóstico precoce e cuidar desse paciente.